Para 2023, no Paulistão, o senhor pensa em colocar uma regra relacionada a esse tipo de coisa? Nós vamos colocar no Conselho Técnico. Nós vamos colocar no Conselho Técnico. Não, isso tem que ser banido. Mas o maior problema no Brasil... Mas, desculpa, qual que é a ideia desse Conselho Técnico? É que todo mundo vote... Conselho Técnico, todo mundo vota... Como é que a gente faz na federação? Aí você fala, ah, eles reclamam do regulamento, mas o clube assina. Não é assim há quatro ou cinco anos. O Mauro Silva reúne com os treinadores, discute o regulamento e tal. O Mauro Silva reúne com os capitães dos times. O Bernardo reúne comissão de marketing, comissão de comunicação, para falar de todos os pontos. Os juristas dos clubes se reúnem. A gente faz uma prévia disso, para quando for discutir com os presidentes, todo mundo já ter uma noção do que é. E qual é essa regra que o senhor quer colocar? Nós estamos... Está vendo aí, né? Elaborando. É em novembro. Primeiro de novembro. Primeiro de novembro, Bernardo? Primeiro de novembro é o Conselho Técnico do A1. Vai ser no Pacaembu. Ah, legal. Show. Vai ser no Pacaembu. E o que que... Nós vamos levar todas as propostas. Vamos conversar com todos os integrantes desse... Desconselho. 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 Por exemplo, nós fizemos, assim que acabou o Campeonato Paulista, nós enviamos aos clubes uma solicitação que eles enviessem propostas para o regulamento de 2023. Isso é bem mais ou menos de metade dos clubes. Tem propostas que não dá para fazer, porque vamos jogar com duas semifinais e duas quadrifinais. Não tem data. Não tem data. São 16 datas. O calendário não é nosso. O calendário é da CBF. Então, não tem data. Tem coisas que são impossíveis de fazer. Aí tem proposta. Vamos fazer um turno único, o campeão é o campeão. Não dá. Muito curto. Porque os nossos contratos, com os novos detetores de direitos, tem que entregar tantos classes para um, tantos classes para outro. E é um campeonato muito rentável. Muito rentável. Com parceiros novos, internacionais, nacionais. Então, não dá. Mas tem uma proposta que é interessante, que vai para a mesa. Que, em vez de classificar o primeiro e segundo de cada grupo, classifica os oito melhores independentes de grupo. Isso é ótimo. Fantástico. E aí vai jogar o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo. Fantástico, cara. É a única coisa que eu queria que mudasse. É a única coisa que não é legal, eu acho. Porque é o seguinte, como é que você fica fora de um quadrangular, de um campeonato paulista, tendo mais pontos do que aquele que entrou por causa do grupo dele, que é mais fraco? Essa decisão não é da federação. Sim. É dos clubes. Os oito melhores têm que ir. Se tiver os quatro melhores de um grupo, o problema é dos outros grupos. E tem uma coisa... Porque o cara joga no regulamento, ele joga o regulamento embaixo do braço, ele não investe, ele sabe que ele pode pegar um... Se ele pegar um grupo fraco, ele não vai investir tanto. Ele sabe que ele vai ficar em segundinho ali, que tem chance. Essa é a malandragem do futebol. E que ele vai para umas oitavas, aí toma de cinco, seis. Não, mas você sabe o que despertou em todo mundo essa vontade, porque antigamente estava todo mundo acomodado com a situação. Quem mexesse muito foi o evento Red Bull Bragantino. Quem cai no grupo, um grande, mas o Red Bull Palmeira e o Red Bull Bragantino num grupo, morreu. Morre. Morre. Só vou jogar o campeonato inteiro para não cair. Então isso instigou todo mundo a vão do primeiro ao oitavo. Ah, então vai mudar. Se for para a votação, vai mudar. Ah, então. Eu acredito que sim, mas é uma decisão dos clubes. Não é possível que os clubes não vão votar a favor disso, cara. Eu acho que vai mudar. Não é possível. Votar a favor do melhor futebol. Não, é. Tem que votar a favor do melhor futebol. O Globo Bragantino tinha nessa última temporada, duas vezes seguidas, cai num grupo muito difícil, faz pontuação para ser líder em outros grupos... E não vai. E não avança para essa fase. E o Santos, por exemplo, que lutou até a última rodada para não ser abaixado, consegue avançar ao mata-mata. Doideira isso aí, né? Isso vai mudar, não é possível. É injustiça isso. Eu acho que vai mudar. Isso não é justo. Era a única coisa que eu queria mudar no Paulistão, sabe? De resto, eu acho fantástico. As datas mais enxutas, que o calendário... Você não consegue fazer as datas sem grupo, né? Todos contra todos. Não tem data para isso, né? Você tem 16 datas. Você tem 16. São oito jogos, seria a primeira fase. Se você fizer um turno único, todos contra todos... Dá 15 datas. Você pode fazer no máximo a final do primeiro contra o segundo. Aí é muito ruim. Aí fica ruim. Mas, historicamente, Ulisse, as maiores audiências do futebol brasileiro estão nas semifinais e finais do Paulista. É absurdo. É um negócio impressionante. É impressionante. Só não deu uma audiência que eu na final do Mundial do Palmeiras, na Band, mas tudo bem. Não desculpa.